Deixa eu ver a hora, 7h43, corre pra cá, vamos tentar resumir aqui o negócio rapidinho. Vou tentar resumir, Juliana, me ajuda, corre aqui, Juliana. Deixa eu ver, a Juliana tá tranquilo, tranquilo. Tá super tranquilo, Juliana. Ela tava achando que a gente esqueceu. A gente não esqueceu. Glaucia que falou antes da hora. É, Glaucia estragou nossa vida. Ande, Juliana, desça. Vamos, Juliana, a gente tá esperando. Ninguém tá pedindo, não. Bruna já tá ali, sentada, aguardando o Mulher de Mago. Bora, vamos ver. Ela disse que ela é atleta, vamos ver se ela é atleta mesmo. É, ela é atleta, faz crossfit, né? É, que ela é. Aniversário da nossa diretora. Ela tá caminhando até aqui. Tá vindo até aqui. 37 anos, eu não vou lá, pôs, viu? Contaram a idade, Juliana, contaram a idade. Ah, isso não devia, isso eu não aceitava. Contaram a idade de Juliana, que ao vivo. Ê, cara, cara, vem a cara. O microfone dela, tá ligado? Isso é um doce de coco, uma menina sempre muito calma. É mega, mega, tranquila. É docinho. Ela tá com o estado de perpado. É, você não gosta de falar? Agora faz, ó, fizemos até um bolo enferrujado, que nem tudo. Obrigada, gente, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Bruna, desculpa o atraso, já sei que eu vou estourar no seu programa, perdão. Não, vai dar tempo. 7h44, Ju. Você tem um minuto. Que Deus te ilumine. Fala. Calma, vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Isso daqui é uma homenagem da equipe, que te ama, apesar dos gritos que ela dá na gente. Gente, tem uma ação o estado inteiro. Muito obrigada. Lá no fundo, ela é fofa. Agora, Bruna, né? Antes que Bruna, tá ali, ó. Bruna, lá no fundo, segundo a Patrícia, ela é fofa. Ah, não. Gente, que tem uma ação. Tchau, Lúcia. Obrigada, Deus. Gostei. Mas Juliana, ela, de vez em quando, ela faz a paz da redação também. Galera, o que tá acontecendo aqui? Nova. Né? Vamos fazer um novo, um negócio. A Lúcia também, é sério. Agora, esse bolo aí, tô vendo que é pequenininho, mas sobra um pedaço pra mim, não sobra? Sobra, cara. Calma. Tá bom. Vai dar certo. Tchau, Lúcia. Tchau, Lúcia. Feliz aniversário, Ju. Valeu. Beijo. Pra que a gente segue com a informação, leveza e responsabilidade. Tá começando o Mulher Demais desta segunda-feira, dia 23 de agosto. Segundo, meu amor, tudo novo de novo e a gente segue. Sempre na luta. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa casa. Chega pra cá. Como sempre, a gente começa a semana cuidando da saúde. Conheça a importância do acompanhamento nutricional em cirurgia bariátrica. Não é somente fazer a cirurgia e só não, viu? Tem que ter acompanhamento com um nutricionista. Tem dúvida sobre esse assunto? Tem algum desejo aí de fazer a cirurgia bariátrica? Tá pensando aí? Compartilha essa experiência com a gente. Manda a sua mensagem já agora pra WhatsApp do MD 991050400. Daqui a pouquinho, vou bater um papo com uma especialista nesse assunto. Só pra reforçar, acompanhamento nutricional e cirurgia bariátrica. Assuntos hoje pra gente discutir no quadro Só Saúde. E mais!